Nesse vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, análise muito interessante da bancada Sport TV a respeito do triunfo do Bahia perante a equipe do Motoclube, com direito a análise bem interessante sobre o elenco do Bahia, características, enfim, vocês vão ver. Além disso, vamos trazer também informações sobre saída de meia do Bahia, para completar a situação triste envolvendo o elenco do Fortaleza e números da partida. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso algumas coisas. A primeira delas, gente, estamos aqui, contagem regressiva 52.996 inscritos, só faltam 4 para chegar aos 53 mil inscritos. Se você está me assistindo e não se inscreveu, clique em inscrever, você vai estar ajudando muita gente e com fé em vocês e em Deus, vamos chegar hoje aos 53K aqui no canal Bora Bahia. Outra coisa que eu falo com vocês é sobre o meu agradecimento especial, jornada esportiva aqui em parceria com o canal do PUC, o recorde aqui de audiência, gente, mais de 114 mil visualizações. Muito obrigado a cada um de vocês, está só começando o projeto, vamos ter aí muita jornada interessante, eu conto com a parceria de vocês. Para completar, claro, está aqui o cupom Nike15 para você adquirir mais 15% de desconto em produtos da Nike. Que está aí, gente, esse tênis, que com 40% de desconto no site e também o cupom de 15%, ele vai para praticamente metade do preço, vai de R$ 9,99,99 para R$ 509,99. Clique aqui no link, fique assado no comentário também na adição do vídeo e garanta logo essa oferta, porque ela é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo, pessoal, uma cena triste, lamentável, inaceitável, vergonhosa e é crime. E se é crime, tem que ser tratado como tal. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas vamos trazer, gente, imagens de dentro do ônibus da equipe do Fortaleza, depois da partida contra o Sport de Recife, lá em Recife. Está aqui, gente. Olha aqui, olha meu braço. Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Atingiram nossos jogadores. Tem que pedir ambulância, que a polícia apire a ambulância. Porque é um absurdo, não cabe mais no fogo brasileiro, não cabe mais. Estamos todos revoltados aqui. Vamos para o hotel e a gente vai chamar aqui do jogo. Ainda é indescritível, na verdade, não tem nem como a gente qualificar. Ah, um terrorismo, um crime tem que ser tratado como tal. Seis jogadores acabaram sendo lesionados. Os próprios Tite que passou por aqui, Brits, João Ricardo, Sacha, Dudu Skolbach, inclusive, dentre os lesionados, foi o mais grave. Mas depois chegaram notícias no sentido de que houve a sutura e recuperou a situação envolvendo ele. Mas é aquilo que a gente fala sempre, isso não combina com o futebol, não combina com a sociedade, vai além do futebol. Então, é aquilo que a gente já sabe, não é a primeira vez, infelizmente, a gente já se deparou também com isso aqui no Esporte do Bahia. E pelo rumo das coisas e pela forma como as situações são tratadas, a gente queria que fosse, mas a gente duvida que seja a última vez. É preciso dar um passo adiante, é preciso avançar nas punições, é preciso entregar certeza de punição. De nada adianta ter uma punição grave sem ter certeza da punição e de nada adianta ter certeza de punição sem que a punição seja grave. Tem que tratar com o rigor que a situação exige e, claro, a gente não está aqui para trazer esse tipo de conteúdo, mas tem que sim, na condição de responsável aqui, no sentido de fortalecer essa campanha, fazer com que isso seja punido à altura que merece. E que cada vez mais CPFs, CNPJs e etc, etc, sejam penalizados. O que não pode é tolerar esse tipo de crime e crime tem que ser tratado como tal. Outra informação que eu trago agora, gente, agora coisa boa, é sobre o nosso tricolor de aço. E estão aqui os números da partida de um Bahia que voltou, finalmente a ser aquele Bahia, 61% de posse de bola, finalizações 20 contra 3, 9 no gol contra 0 do Motocruz. O Bahia que produziu e não deixou produzir, o Bahia que se impôs desde o começo e o placar refletiu sim a superioridade técnica do Bahia. Claro, tem a fragilidade do Motoclube? Tem, mas o River também era frágil e o Bahia acabou perdendo. Então, desta feita, o Bahia tem esse triunfo importante, começa aí a se desfazer daquele ranço pesado da derrota contra o River, da derrota no Clássico Bavi e agora é seguir nessa toada, seguir nesse rumo e, claro, entender que todo jogo tem se tratado desta forma e o Bahia aí passou de fase, parabéns ao Bahia, superou o Motoclube e agora está na próxima fase da Copa do Brasil. Adversários pode ser ou a portuguesa Santista ou o Caxias do Sul. Sobre esse jogo, vamos trazer aqui alguns números, gente. Primeiro vamos trazer ele, que de vez em quando é um atleta que é questionado, é um atleta que vem fazendo a sua parte. Está aqui o registro que o Bahia fez, viciado em fechar placar, Ratão chegou a seis gols pelo esquadrão, sendo cinco, dando números finais aos jogos. Hoje não foi diferente. Está aí, gente, tem feito a parte dele, tem entrado na parte final dos jogos e conseguido fazer os seus gols, tem tido aí um bom aproveitamento, parabéns ao Ratão, que ele continua a evoluir. Eu entendo que é um jogador que pode entregar sim qualidade, é um jogador de jogo associado, uma bela, inclusive, finalização. Então, que ele continue nessa crescente para agregar bastante para o nosso tricolor de aço. Outro jogador que eu trago o destaque e desta feita a gente fica feliz pelo golaço, mas também não só pelo golaço, mas pela participação dele. É ele, fera. Cauli, caulidade, ator de um golaço. Cauli foi eleito o melhor em campo de média da partida. Está aí, gente, registro bacana, trazendo destaque para a Cauli. Gostei muito de Jean Lucas, gostei muito de Cuesta, Santiago Arias também foi bem. Mas é bom que essa premiação vá para a Cauli, pelo golaço, pela participação. Tem muita qualidade, é começo de temporada, não tenho nenhuma dúvida que vai ser muito importante também. Nessa temporada 2024. Sobre a temporada 2024, vou trazer, inclusive, aqui números atualizados do Bahia. E estão trazendo aqui ninguém menos do que o Software Score Brasil. E está aqui, gente, o Esporte do Bahia é o time da Série A com o melhor ataque da temporada 2024. 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 66,7% de aproveitamento, 28 gols, 9 gols sofridos, 211 finalizações realizadas e 80 finalizações sofridas. Está aí, gente, o Bahia, 2,5 gols por jogo. Uma média bem interessante e que assim permaneça. Que o Bahia, é claro, consiga avançar para se tornar um time equilibrado com a efetividade. Precisa, inclusive, qualificar a efetividade. Tem produzido e pode converter um pouco mais as oportunidades em gol e também conseguir entregar cada vez mais uma consistência defensiva para a temporada. Outra informação é sobre saída de atleta. E tem meia saindo do Bahia. Essa informação veio ontem à noite e está aqui, gente. Bahia acerta empréstimo de Léo Cittadini ao Xangai Porto. O clube chinês tem a opção de compra do jogador. Bahia acertou empréstimo de Léo Cittadini ao Xangai Porto. O meio campista vai ser cedido por um ano. E o clube da China tem a opção de compra ao final do período. Além de não precisar arcar com o salário do jogador, o Tricolor também vai receber um valor pelo empréstimo. Tá aí, gente. O Paranaense também vai receber parte do valor referente ao empréstimo. Caso o jogador seja negociado definitivo, o capo tem direito a uma nova porcentagem da operação. Isso porque o clube ficou com parte do direito econômico de Cittadini quando ele foi negociado com o Bahia. Tá aí, Cittadini chegou ao Bahia e jogou muito pouco, gente. Foram sete jogos com apenas 135 minutos. No Xangai Porto, o jogador vai ser o companheiro de Oscar e Inter-Chelsea. O seu meio campista Paulinho formado na base do Bahia com carreira construída no futebol europeu. Também faz parte do elenco do clube chinês. Tá aí, gente. A verdade é que no Bahia não vingou. E a verdade é que vai ser bom pra ele. Vai ser bom pro Bahia e vai ser bom até também pro Atlético Paranaense. Que ele seja feliz por rolar. Que de repente seja vendido. E pelo menos nos dê retorno financeiro. Pra completar, é importante. Primeiro porque sai um atleta. Um atleta que não tava rendendo. Então abre espaço e segundo, claro, abrindo espaço pode vir um outro jogador com mais qualidade. E é importante que o Bahia vá fazendo justamente isso. Esse movimento de fortalecer o seu elenco. De agregar melhor capacidade técnica ao seu elenco. De trazer peças de reposição que elevem a nossa capacidade técnica. Elevem a nossa capacidade de ter oportunidades aí de contar com mais jogadores no nosso elenco. Que assim seja. A gente tá precisando, ao mesmo tempo, claro, desejar felicidades para a Cittadini em seus próximos passos. Outra informação que eu trago agora, gente, é sobre bancada da Sport TV. E teve, sim, uma análise bastante interessante em torno do nosso Bahia. Repercutiram o triunfo. Mas não só o triunfo. Também fizeram uma análise bastante interessante. Vamos trazer aqui esse pequeno trecho. Tem, inclusive, trechos da própria partida. A gente vai até preservar aqui que não pode ter esse direito de imagem em relação a trechos da partida. Mas também tem uma análise bem interessante. Não só do jogo, é bom que se diga. Mas também de características em torno do Bahia. E de situações em torno do elenco. Não é essencialmente do elenco. Eu acho que é dessa forma que a gente pode destacar. Porque ficou bem legal. Deixa eu só preparar aqui a imagem aqui para trazer para vocês. Desculpe até a demora. Mas para que fique tudo certinho aqui. A gente possa analisar com calma o que foi que a bancada da Sport TV analisou sobre o nosso tricolor de as. Não tem VAR realmente, tá? Então, aparentemente, houve o erro ali no gol do Souza, né? Então, ainda não temos a presença do VAR, tá legal? Motoclube e Bahia. O Bahia fez 4x0 no Motoclube, né? Jogando lá no Maranhão. O vídeo absoluto do jogo. Pois é. E venceu com tranquilidade. Estupinhan acabou de chegar. Já fez gol. Isso. Fez o primeiro gol de pênalti. A gente vai mostrar os gols para vocês agora. Olha só. Pênalti a favor do Bahia. Que o Estupinhan vai bater. Aí o lance completo para vocês. Esse aí não. Esse é um dos melhores momentos. Esse é um dos melhores momentos. Aí o pênalti, eu acho, né? Não, não. O pênalti vai sair de um passe longo do Everton Ribeiro para o Jean Lucas e o pênalti é no Caulinho. É esse lance. É esse lance. É Everton Ribeiro. É o toque do Estupinhan. E aí o pênalti no Caulinho. Na hora que ele ia finalizar, ele tem o toque claro, né? Por trás ali. Dois pênaltis ele podia bater. É. Dois pênaltis. E aí na cobrança, o Estupinhan. E atenção para o bonito terceiro gol do Bahia. Bahia teve domínio total do jogo. O Rogério trocou cinco jogadores em relação ao Bavir. Vem todos os jogos do Bahia na temporada, desde que os titulares estrearam. Ele fez trocas. Esse é o segundo gol do Jean Lucas. Tapa do Everton Ribeiro, né? O Tassiano faz a finalização. E vai ter o rebote que o Jean Lucas vai fazer o gol. Jean Lucas fazendo 2x0. Hoje ele trocou com o Arias na lateral direita. Ele trocou com o Cuesta, o Rezende. E estreou o Estupinhan. E trocou o goleiro também. Jogou o Marcos Felipe. Esse é o lance do gol do bonito gol do Caulinho. O passe do Everton Ribeiro. O controle dele. Ele veio partindo por vezes de uma posição. Hoje ele jogou com quase dois atacantes. Tassiano, o Estupinhan. O Caulinho partia da linha de ataque. Você podia interpretar ele como um falso 9. Ou como uma ponta de um losango do meio. E tinha o Rezende, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas. E o Caulinho um pouco mais à frente. Aí o pênalti a favor do Bahia. Foi perdido pelo Ademir. E o Rafael Ratão. Foi quem fez o quarto gol do Bahia. Bela jogada, hein? Bela jogada. Bahia com bola. Bela decisão tomada, né? Bahia com bola. A tendência em todos os jogos é ele construir bastante. Um time com bastante qualidade técnica. E a capacidade de rodar elenco como a gente viu hoje. A grande questão é que em cada jogo, para usar a sua qualidade técnica, é o exercício de equilibrar esse time sem bola. O Bavi mostrou isso. Em alguns momentos da temporada, isso vai aparecendo. O Bahia se sente mais confortável defendendo. É quando ele tem a bola para não ser atacado. É a forma que ele se sente mais confortável defendendo. Hoje o Rogério Senna deixou o Caio Alexandre fora. Foi titular no Bahia. O Rezende como primeiro volante. O Rezende, que é um jogador de mais marcação. Um jogador que tem um poder de combate maior. Foi escalado como titular. O Caio Alexandre entrou na segunda etapa no lugar do Everton Ribeiro. Uma formação que tem Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano, Estupiã, o Luciano Juba, que é um lateral de característica bastante mais ofensiva do que defensiva. Tem o Jean Lucas. Mas o Jean Lucas é um jogador que ajuda bastante. Tem bastante vitalidade. Mas enfim, é um elenco de bastante qualidade técnica, mas que exige do Rogério encontrar o melhor equilíbrio. E sabe o que chama a atenção no jogo de hoje do Bahia? As substituições. A qualidade dos jogadores que entraram. O que hoje entraram? É o Iago Felipe. Iago Felipe entrou. Caio Alexandre. O Ademir. Ademir. Biel. Isso. E o Rafael Ratão. Tá louco. Vejam as cinco substituições feitas pelo Bahia. Hoje é um banco de ótimo nível para tentar mudar o jogo. Um ótimo elenco. O Biel ficou um período fora da temporada passada. Quando ele entrou, a gente apontou. Esse é um jogador importante. Pode ajudar. Hoje você já tem outras opções de muita qualidade. Quando ele se machucou, pelo menos para mim, ele era o principal jogador do Bahia no campeonato. Ele era o cara que vinha decidindo os jogos, criando oportunidades. Se ajudaram, vamos dizer. Exatamente isso. Mas o Bahia, muita expectativa ainda, apesar da derrota no Bavi no último final de semana, num grande jogo lá no Barradão, o Bahia gera muita expectativa nessa temporada de 2024. Deixa eu mostrar o quê. Aí, né, gente? Interessante análise que vai além do jogo. Na verdade, é uma reflexão para além do jogo porque eles trazem o que, de fato, é verdade. Esse banco do Bahia, ainda que seja mesclado alguns seriam titulares, mas chama a atenção realmente pelas opções. Precisa ter mais? Precisa. Temporada pesada, mas já se viu em outro Bahia. Estamos apenas em fevereiro, começo de temporada. A gente nunca teve essa quantidade de opções em começo de temporada, ou principalmente em começo de temporada. Na maioria, inclusive, no fim da temporada, a gente tinha também essas opções. e um Bahia que tem, sim, esse desafio pela frente de equilibrar os setores porque ofensivamente do meio para frente produz muito, mas às vezes cai desguarnecido na parte defensiva. É um bom trabalho para a Sene e a gente tem certeza que o Bahia vai atingir esse equilíbrio e, claro, com fé nos deuses do futebol e, claro, no trabalho dos profissionais do Bahia, vamos ter aí uma boa temporada. É isso, gente. Um abraço para vocês. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 60K e aproveita a promoção da Centava. Tamo Juntos da Ações Colores. Até a próxima.